Abanis, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o processo da integração psicodélica. Para mim, a viagem psicodélica não termina quando os efeitos da substância desaparecem. Eu só considero que a experiência terminou depois do processo da integração. E se você entende o processo da integração, então você sabe que esse processo não tem fim, é algo que pode levar a sua vida inteira. E é um processo que acontece a todos os momentos. Então, aprender sobre o processo de integração psicodélica vai te ajudar a aprender para a vida. Então, vamos dar uma olhada nisso aí. A palavra integração quer dizer se tornar completo. Ou seja, esse processo de integração psicodélica é quando você vai em uma jornada psicodélica, experimenta novas visões da realidade, novas percepções, e consegue, nesse ponto de vista, explorar o mundo psicodélico por sinais de quem você é. Ou seja, você vai usar ferramentas psicodélicas para explorar você mesmo, facetas que normalmente você não encontra. E o processo de integração é pegar essas facetas e colocar em você mesmo. Ou seja, trazer para o seu dia a dia, para a vida ordinária. Que tipo de facetas você vai encontrar no mundo psicodélico? Essas facetas são as mesmas que existem no mundo normal, porque o mundo psicodélico, o mundo ordinário, é tudo a mesma coisa, não tem diferença. O que difere é a sua percepção, é a sua consciência nesses momentos. Eu digo que a experiência psicodélica continua na integração, porque psicodélico quer dizer expressão da mente. Todo esse processo de explorar quem que você é, descobrir isso e integrar no seu dia a dia, para tentar formar uma figura completa, íntegra de você mesmo, é um processo, mesmo sem nenhuma substância psicodélica envolvida, de abrir a mente, é um processo de expansão mental e de consciência. Com certeza, você está expandindo a consciência de quem você é. E durante algumas substâncias, por exemplo, pode checar o vídeo de LSA, que é uma substância legal, que pode ser, que cresce organicamente uma sementinha chamada argíria nervosa, também nas sementes de morning glory. E essa substância cria essa sensação de união com o mundo, eles chamam de sensação oceânica. Em certos momentos, na experiência mística, religiosa, estásica, e às vezes na experiência psicodélica, existe esse momento em que você se sente parte de tudo, você sente que tudo é parte de você, e que tudo é um. E isso é muito importante, especialmente se você sabe trazer isso para o seu dia a dia. Porque se você teve uma experiência dessas, de perceber que você é um com o mundo e com toda essa sensação oceânica, e você interage com outras pessoas com isso em mente, você percebe que você está falando com uma parte de você. E se você tem isso em mente, você pensa, peraí, se eu considero essa pessoa, essa coisa, o externo, coisas além da minha pele, como parte de mim, então duas coisas. Primeiro, eu tenho que adaptar a forma de como eu me vejo, a forma de como eu entendo o mundo, de como as coisas são. Ou seja, eu tenho que ser flexível para entender como as coisas são. E segunda coisa, é que se você quiser fazer um processo de integração, se você quer se completar, você precisa integrar todas as facetas de você mesmo. Agora, outra coisa interessante para manter em mente, é a sombra. E a sombra é algo que toda integração psicodélica tem que tratar, porque é uma parte que está presente no seu dia a dia cotidiano, que você pode conscientemente, ou talvez subconscientemente, ignorar. E a sombra não é algo que você deve ficar com medo, não é algo que você deve controlar, mas é algo que você deve integrar, porque assim ela nunca vai te surpreender. Você vai fazer suas próprias escolhas, considerando a opinião da sua sombra. Se você não está familiar com esse conceito da sombra, ele é o conceito do Dr. Young, que diz que assim como a lua tem a parte que o sol bate, e tem a parte que está sempre no escuro, uma pessoa normal também tem isso. E muitas vezes essa parte que você ignora, pode ser aquela parte que você acha que não faz coisas boas, que às vezes aquelas partes que contradizem com quem você acha que você é. E o fato é o seguinte, se você tem uma sombra muito aguda, muito aguçada, então quando você fizer algo externamente, que seja da sua sombra, pode ser que você ignore isso, e isso não é adequado. Quando você faz algo que você não gosta, algo que você se arrependeu, é importante que você não ignore, que você encare isso, e tente resolver, e tente integrar isso a quem você é. Então a experiência psicodélica pode te ajudar muito a encarar isso. E grande parte desse processo vem depois que os efeitos passam. Talvez no próximo dia, na próxima semana, nos próximos meses, quando você vai viver a sua vida, levando em consideração as lições, os conselhos, as epifanias, as ideias, as novas visões, que te foi oferecido pela experiência psicodélica. Eu acho que tem muito pra falar sobre isso, e eu tenho a intenção de fazer um vídeo mais detalhado, uma série de vídeos sobre esse processo da integração, pra ajudar o psiconauta brasileiro a navegar as águas psicodélicas. Então, muito obrigado por assistir, e tenha uma boa trip. E aí Amém.